E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje, a pedido de vocês aí, a gente vai estar indo novamente em uma lenda de dia, galera, na parte do dia. Mas antes, vamos dar uma passada lá no poço, né? Porque senão a gente não chega na mata. E galera, o Lucas tá aqui comigo, fala aí, Fê. Por bosta. É eu mesmo, hein? É, Fê e por bosta é ele mesmo. Mas então, galera, a gente vai estar indo lá na mata, lá, vou mostrar pra vocês. E ver também, né? Porque naquela mata a gente não chegou aí de dia ainda. Ver como que é o local, né? Se é frequentado de dia também ou não. Não acredito que não. Eu acredito que o que a turma vai fazer lá é só de noite, né, mano? Não acredito que sim. Isso é feito de canto também. Vai, o gato é de qualquer jeito, velho. Pô, sai a mão de eu, vai. Vai, sai o strike dos caras com vidro. O que que é isso aí? Um bolo? Um bolo? Tá precisando de uma trave de... Colo de vidro, viu? Os caras ficam olhando, hein? Nossa. Mas então, galera, vamos lá então nessa mata. Mas primeiro vamos abastecer aqui, porque senão a gente não chega. E, falando a verdade, que eu estou com fome, velho. Fim de fome aqui. Hã? O que que tem de bom, velho? Ah, aqui? O que que tem de bom aqui? Nada. Nada. Silvana aqui, ó. Ai, pegou. Ai. Nossa, ficou o carro no chão, velho. Mas e aí, então? A mulher começa, você vai comer aonde? Bela pra mim. E agora? Ficar nenhum? Ah, não sei nem se eu vou comer. Vamos ver. Se você não comer, a fome passa. Uma hora passa. Pior que não, velho. É, então. Fico com tanta fome, que a fome passa. Então, eu ainda não comi isso. Mas, mano, é isso daí. Vamos chegar lá no troço, lá. Vamos abastecer e lá a gente vê se eu vou comer mesmo, se eu não vou. Se não vai pra lenda logo antes de noite descer, porque ficar de noite lá só no edu é perigoso, velho. Ele tá com fome. Pô, velho. Não tô mais. Vamos embora, velho, vamos embora. Vai, 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 vai. Galera, chegamos no poço já. E aí, vai querer alguma coisa? Ah, rapaz, olha. Eu ia até precisar tomar um café, mas tá calor demais, né, velho? Tá bem calorzão. Hoje eu tô com 50 graus aqui em Porto. É, pior que tá mesmo. Bom, galera, também tava pensando em pegar alguma coisa ali, mas igual o que eu sou da calor, dá pra tomar um energético aí, velho. Energético também. Energético também. Vai lá, pega lá pra nós, então. Moí. Não tô mudando ali. Perdeu a vontade. Terminou de abastecer aqui, ó. É mesmo aí, galera, ó. Porto Ferreira aqui, ó. Chegou no Mec. Não. Mec chegou em Porto, né? Ó os caras trampando lá, 24 horas por dia, velho. Fazendo um Mec aí, galera. E aí, será que vai bombar? Ah, vai, né? É, meu negócio é muito fudido, né? Aqui em Porto não tem, assim, né, uma franquia fudida dessa, né, velho? Aí vai ter, vai bombar. Principalmente no começo, né, velho? Então, no começo. Nossa, vai vir muita gente, velho. No começo, eu acredito que vai bombar assim, galera, mas... Acredito que... Ah, sei lá, se isso daí chega a falir. Fali, assim que eu falo, é decair tanto. Mas aí, galera, eu vou apagar aqui, peraí, já vou. Aí, galera, ó. Pô, velho, fazendo barulho aí. Aí, galera, ó. Tava calor, então... Tá refrescado aqui. Ó. Não façam isso, velho. Ó, não estacione. Não estacione. E o carro tá aqui. E o Fê também. Não. Do lado parado. Toma, pega aí. Ó, pega a outra também. Pô, como eu era pequeno, ó. Não, não tinha, mano. Tinha só um Monster, só. Só Big? Só Big, só. Só tinha dessa marca mesmo, não tinha o outro, não. Faliu? É, faliu. Então, tá falido, mano. Tinha aquele bar ali lá, mãe. Também era desse tamanho. Então, pega esse aqui pra quem vai, um gigante aqui. Bora, Dom. Bora, então? Bora. Então vai, galera. Agora a gente vai direto lá pra mata. É um pouquinho longe aí, mas assim que a gente chegar lá, a gente já volta com vocês, Beleza? Eu tô achando que esse carro tá com um B.O. Tá com B.O. isso aqui. Você viu? O cara aqui já tá reclamando a gasolina já. Ah, o cara tá com o problema. Não! Nossa! Passou no mal aqui, vem, me ajuda. Mas, ó, então, mudando de assunto aí, galera. Chegamos aqui já. Tamo... Tá vendo? O quê? Tem um capacete aqui lá. É saco de lixo, só. Não, pra cima não. Os caras aqui da galera não tão vendo a nota aqui não. Galera, tamo na mata aqui já. Essa é a mata, tá vendo? Ela é gigante, eu vou falar pra vocês. Ela é muito grande e tem inúmeras entradas aqui no meio, tá vendo? Vai lá pra ver, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, minha entrada. Pode ver que a placa tá lá, ó. Será que tá fazendo? Deixa eu ver se pega a gravação. Acho que tá pegando assim, ó. Tá meio moitada ali, ó, vai. Tá moitada. Ó, coisa não em volta. Será que tem uma placa de... Bem de frente, mano? A chance da Inoia, a gente já chegou a entrar? Sei lá, eu... Porque aqui Inoia entrou... É tudo igual, parece? Então, eu lembro aqui que Inoia entrou, tem o pano branco, né? Tem o pano branco. Ó, tem um negócio preto na frente mesmo, né? Eu achei que era... Capacete em cima de uma moto, tá ligado? Mas nada a ver. É um negócio preto, eu chamo. Ó o pano. Ah, essa aqui é do pano, né? Entrou aqui, ó. Nossa, nada a ver, mano. De dia. Nem parece, mano. Mas, galera, ela se... Tem mais uma marcação aqui, ó. Tá vendo? Nossa, tô lá, né? Marcação é uma coisa. Pode ser pros caras enxergar antes de chegar no local, porque o pano fica escondido lá dentro. Olha essa colinha. Era uma sacola, achava que era um capaz, fechava. Ó, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui, vamos manter lá na frente, Lucas. Vamos mostrando todas as entradas pra galera. Vamos contar quantas entradas tem. Até agora foi três, né? Duas ou três, sei lá. Duas. Duas. E lá na frente também, galera, tem um local ali que a turma junta pra fazer macumba ali no meio, né? É. Pra fazer trabalho ali, despacho, não sei o que que é, galera. Mas vamos mostrar pra vocês também. Uma vez a gente passou lá de Congo, né, mano? Galera, tinha, tipo, vinte pessoas na lei da rua, velho. E as pessoas foram logo... Aqui na frente não vai mostrar pra galera, mas ali na frente ali foi onde o cara jogou um negócio em nós a última vez. Seu Zé Príncipe apareceu lá na frente, né, mano? É, tipo, nem essa estrada aqui ontem o Zé Príncipe apareceu. Só que bem lá na frente, sabe? Bem, sem mais adiante. Ó, onde tá aquela árvore lá, tá vendo? Árvore lá na glândula aqui. Ó lá, galera, ó, tá vendo? Essa árvore aqui, ó. É lá que a turma, como é, que a turma faz o trabalho. Ó. Aparentemente tem mais ou não. Parece que era. Parece que era mais, né? É que é difícil ver também, porque o galho cai na frente das entradas. Não sabe o que que é a entrada, o que que não é. Aqui também é, ó. Tá vendo? Ali dentro dá pra ver, ó. Dá, dá pra ver o caminho. Aqui é o caminho. Galera, ó. Entradona aí, galera. Muito usado pelo religioso aí. Não sei nem o que eles fazem aí, né? E, ó, lembrando, tem entrada aqui, galera. Aqui é onde a gente tá. E lá no fundo dessa mata também tem entrada. Pra... Pro fundo aqui também, né, mano? Então é entrada daqui, entrada de lá. Deve ter entrada dos lados também. Mano, entrada pra todo lado, velho. Amanhã, ó. Vamos pro amanhã só. Então, tem muita entrada. Tem muita entrada. Rotei toda a mata. Cada... Cada buraco desse daí, cada entrada, acredito que é uma religião, né, mano? Deve ser. Porque uma a gente entrou, galera, não tinha placa nenhuma. Outros a gente entrou e já tinha placa de... Bíblia, não é? Alguma coisa escrita da Bíblia, Salmo, lembra? Uma coisa de Salmo. Na outra foi aquela entidade de preto lá, aquela pessoa de preto, no caso. Mano, aqui é sinistro, velho. Ó, vamos. Ali na frente ali, ó. Vai lá pra ver ali, galera. Tem um morrinho com algumas coisas deixadas ali, né? Provavelmente coisa que trabalham mesmo. Vai, tem muita coisa, mano. Tem dia que passa aqui, galera. Tem cruzilhado aqui. Tá toda clareada aqui. Totalmente clareada. Esses tijolos aqui, ó. No canto, eles ficam no meio da estrada. Clareado, né? Com vela dentro. Ó, eu vou dar uma volta aqui, mas, galera, igual vocês podem vir aqui, ó. A mata continua, mano. E a entrada, a entrada sem parar ali, ó. Olha a galera também. E lá na frente, bem pra frente ali, foi onde a Kombi parou. Aquela vez que os caras... Aqui é onde a gente tá. Os caras jogaram as coisas na gente lá. E, de repente, apareceu lá na frente. É a primeira vez que ela apareceu pra gente. Mas vamos fazer a volta aqui. Ó, tem vela no meio da rua pra passar com o carro e cima disso aqui. Bixi. Ah, se passar, tipo, sem querer, isso que não acontece nada. É mais se desrespeitar mesmo, né? Que nem um Hermes com o alumamento. Não pode ligar a nota. É bastante coisa. É uma descida pra mostrar pra vocês. Vamos, ó. Igual fazia aqui, ó. Ó, tem um telha ali, ó. vela no meio da rua. Da rua, irmão. Mas, tipo, isso aqui, essas coisas aqui de barro, aqui é tudo feito pra trabalho mesmo, né? É pro ferendo, ó, se não me engano. É? Se eu não me engano, não sei. Olha ali, ó. Olha o tamanho da pimenta aqui, velho. Ó, tem grana, velho. Tem grana. Tem verba. Ó, tem dinheiro aqui. Tem chave, ó. Dinheiro, chave. Ó, tem mais dinheiro ali. Outra chave lá. Cadeado, dançado, banheiro aqui, ó. Pô, o Hermoson falou uma vez, né, que não pode mexer, né, mano? É bom não mexer nessas coisas aí, né? Deixa eu ir, né? Ó, tem mais aqui, ó. Vou mostrar aqui. O que é isso aqui, feijão, mano? Feijão preto. Feijão. Acho que deixaram com oferenda mesmo, com comida nesse pano branco aqui, é meio que típico de oferenda, né? Deixaram o pano vermelho, né? O pano vermelho. O pano branco é bom. O pano branco? Ó, até o passaporte. Então, o passaporte ali, galera, ó. Quem assistiu o vídeo. Só que aquele ali, ó, é o outro ali. Mano, mas é o tanto de coisa, velho. Aí, ó, outra garrafa de Red Label aqui, ó, tá vendo? Red Label, tudo. Cadeado, tem um monte de cadeado aqui, velho. Por que cadeado? Ah, o que é que é cadeado? Tem um ali, tem do lado onde você tinha, tinha outro, outro lado. Tem um. Cadeado? Chave? Tem um monte de, de, o que que é isso aqui mesmo? É, pimenta, pimenta, né? Aí, galera, ó. Nossa, mas tá pisando um monte de coisa aqui, mano. Essa aqui a gente que já é trabalho passado, eu acho que já foi. Mano, ó, porra, lembra que o Eric usou isso aí no vídeo? É, o Eric usou, né, mano? Essas casinhas aqui pra ver que tá lacrada. Será que tem alguma coisa aí dentro? Quer ir lá ver? Ah, vou dar uma errada aqui, mano. Não vou mexer, não. Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver. Eu ia ter que mexer, mas eu não vou mexer, não. Pera aí, deixa eu tentar achar um buraquinho aqui, galera. Não sei. Ah, vamos ver isso aqui. Ah, não dá pra ver, velho. Mas acredito que pode ser que tenha vela, alguma coisa aí, galera. Aí tem outro aí, ó. Tem uma garrafa. Tem uma garrafa de pinga, você tem? Cachaça, né? É pinga, acho que é 29, não é? Acho que é 29. Só cachaça, só que boa. Então. Será que... Ah, não, tem uísque. Eu ia falar se era só cachaça, mas aparentemente... É, qualquer tipo de bebida alcoólica, aparentemente. Então. A gente já encontrou até sorbete, já, né? É, então. Será que, tipo, foi alguma diferença? Ser bebida mais cara, bebida mais barata, né? Eu acho que não. Tem que ter champanhe, mano. Quem tem mais dinheiro e... Como que é? Como fala? Como que é o nome? Ah, não sei. Como que é? Não sei. Sabe? Quando a pessoa tem bastante dinheiro, ela... Tem dinheiro aí? Não, velho. Com o que é, mano? Fala, galera. Ah, esqueci. Mas olha isso aqui, mano. Toma essas pimentas aqui. Ostentação. Isso, ela ostenta. Boa. Quem tem mais dinheiro, ostenta. A bebida mais cara aí, no meio de todo mundo. Eu vi uma blue label pra esse aqui. Aí sim, ó. Nossa, aí... Você é louco, velho. Milão. Toma. Toma. Mas deve ter, sim. Ah, tipo assim, galera. É que eu não sei. Olha aí, bicho. Que gramado. Que isso, velho. A gente tá me atacando aqui. O cara já vai correr, já vai esconder já. Galera, eu não sei como que é. Não sei se você sabe também, Luca. Tipo assim, eles trazem a bebida aqui. Aí eles bebem? Ou joga fora? Tudo vazio ali, né? Ou é aquele negócio lá do... Igual a gente faz. Que, no caso, vem a entidade e a bebida é para a entidade. Ah, eu acho que deve ter os dois tipos, né? Da bebida com a entidade. Como deixar de oferenda a bebida, né? Lembra que tem vários lugares que na época foi? Que tá, tipo... A bebida tá lá inteira ainda, mano. Sim. Principalmente lá na... Cemitério, você lembra? Cemitério. Tem bastante garrafa de 51 lá, galera. E tava, tipo... Cheia, né, mano? Cheia. Temos que tava cheia. Bom, vamos lá pra entrada logo da mata. Vai mostrar pra galera lá dentro também. E ver como que é lá dentro de dia. Vambora lá, galera. Senão os bichos vão comer a nós aqui dentro. Os bichos aqui não estão vendo trégua, não, velho. Bom, então tem duas entradas ali. Que, no caso, é a principal pra gente. Tem a do pano, né? Sim. Que foi o que a gente veio aqui na última vez. E tem aquela outra que tem a placa. Quer entrar em qual? Vamos lá. Você que manda agora. Nenhuma. Não pode, né? Então vai. Ai, meu Deus. Batei. Vamos na outra lá. Na da... Na... Na branca, né? Entra o da última vez. Na placa, então? É. Fechou. Porque, galera, pra quem não viu o vídeo, não tá na principal, a gente vem aqui. Nessa... No caso dessa entrada que tem um pano branco. E... Tipo, antes de tudo a gente recebeu bastante relato. De várias coisas novas que estavam acontecendo. Pô, velho. De várias coisas novas que estavam acontecendo aqui na mata. E... E a gente veio. Eu e o Gordinho ficamos de vigia aqui, ó. Aí parou o carro aqui e ficou de vigia. A gente viu um carro chegando. A pessoa desceu. Deixou alguma coisa dentro da mata. Depois eles voltaram. O carro foi embora. E deixaram os objetos aqui, mano. Depois voltaram com uma... Uma pessoa no bolo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligando uma pessoa desmaiada ali. Mano... Aqui, ó. Aqui é do pano. Então, a próxima é a gente entrar. Demolou? Onde que é a próxima? Os carros... Os carros chatos. É meio desabilito isso aí, velho. Não me perdeu. Aqui, ó. Aí, ó. Aí mesmo. Entra. Cala, entra. Tem como não? Entrando de carro. Pelo menos o bicho não pica. Nossa, tem que entrar de carro. Não, isso é a forma a verdade, né? Bora, então? Então vai. Uma coisa. Tá pra lá. Tá pra lá? Então vai. Vamos lá, velho. Ó, é tipo assim, mano. Fico meio receoso. Não sei se você disse essa palavra, velho. Eu com meio medo de entrar. Mas tipo assim, de dia, mano, é bem diferente, velho. Uhum. Dá muito mais coragem. Só que dá medo ainda de entrar, né, mano? Tá bom. Tamo aqui já. Ah, vambora. Tem aqui o carro. Vai ficar aqui o carro. Vai ficar aqui o carro. Não tem mais carro. Ó, quer ver? Olha aí, galera, ó. Ó o cara, o jeito que veio. Será que vai sofrer com os bichos aqui? Ah, cinco minutinhos. Tô indo embora, velho. O cara fica aí e nem vai. Vai, vai, velho. Nossa, agora se tiver alguém aqui... Vai, 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 vai. Vamos correndo? Vamos correndo. Tô vando. Vai, corre na frente, vai. Vai correndo, vai. Vai, corre, vai, vai. Vai, vai, vai. O cara fica aí, velho. Meu Deus do céu, cara. O cara aumenta a velocidade, velho. Ixi, rapaz, já morreu já. Tô ficando mal. Pit stop. Vai, 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 vai. Bom, galera. Vamos aqui, aqui, vamos. Ó, as plaquinhas. Tem dias que não fica, gente. Tá susto, velho. Ai, meu Deus do céu. Não vai, velho. Não tô preparado, vai. Vai, vai, vai. Aí, outra plaquinha aqui. Ai, meu Deus do céu, brilhei. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Olha aí. No outro vídeo que a gente veio aqui No último vídeo que a gente veio Eu achei que essa parte aqui, ó Do... Como que é o nome daquele? O altarzinho ali, sei lá Era naquela outra que a gente entrou Do pano branco, mano Por isso que não tinha nada lá Era nesse outro, velho Isso, isso Galera, aqui a gente entrou pela primeira vez Deixa eu ver na câmera aqui se não pega nada, né? Nossa, tá difícil de falar, galera Mas na primeira vez que a gente veio nessa mata Não tá certo isso aqui não, é de dia Bom, galera, voltando Na última vez que a gente veio aqui De dia, na câmera, pegou Um padre aqui, sei lá Uma pessoa em pé aqui fazendo uma oração, galera Mano, não sei o que que é Ó Tem uma coisa descrita Dá pra ler? Ó, a letrinha tá meio marcriada aqui Mas dá pra ler um pouco Em juízo tua com Não dá pra ler mais Está aí a herança dos servos Senhor, sua justiça que veia Não dá pra entender, Senhor Ah, deve ser da Bíblia, né? Alguma coisa da Bíblia Ó, tem mais aqui, ó Número 9 Versículo 17 Os o quê? Os impios? Impios serão lançados no inferno Salmos O que que é impios, velho? Hã? Nossa, pera aí que não tá pegando nada Salmos Como é que tá escrito aí? Os impios serão lançados para o inferno O que que é impios? Eu acho que é impios Tá que eu li errado? Ah, às vezes tem uns negócios na Bíblia Que não dá pra entender direito Tem umas palavras meio... Meio loucas Mas olha aqui, galera, ó Tem pesquisa de coisas queimadas Aqui, ó Traqueçada, fogueira aqui, mano Ah, foi, né? Mas e os bagulhos queimados? Cadê? Não tem que ir aqui, não tem Eu não vi até agora nada de trabalho, tá, mano? Então Eu acredito que aqui, sim É de igreja, Lucas E lá, no pano branco Já é outra coisa, velho Já é outra religião, ó, já Porque você viu que logo na entrada Eu sou espírita lá, né? Eu sou espírita e aqui deve ser Evangélica, católica, sei lá Provavelmente Provavelmente evangélico, eu acho O que é isso, velho? Tu viu, ó? A gente tá caindo as coisas aqui Jogando alguma coisa Mano, mas não tem nenhum Aqui não, né? E aí? Você tá nadando? Mata, galera Então Bom, galera Na outra entrada ali Que tem o pano branco A gente viu Que lá tem Logo na entrada ali Tem vela verde Se eu não me engano Vela verde Então, manos Eu acredito que lá Deve ser isso aí que o Lucas falou Espírita e algum Alguma outra religião Assim, galera Ó Ó Vamos vazar daqui Não dá pra ver, mano Tá vindo todo dia Não dá pra ver, galera Nada, mano Você tem acesso a algum lugar aqui? Não, parece que tem Não, acho que tudo cheio Mas aquela lua maronhazinha Parece que tava quebrando gás Não, acho que esse 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 gás Isso, tá bom Aqui Não, tá ficando, né? Isso aqui é animal? Galera Ou é animal Ou é alguma pessoa aí Vou sei lá o que pode ser, velho Será que pode ser alguma coisa sobrenatural, mano? Algo andando? Não, é mais Certeza que seja alguma coisa sobrenatural, mano Ainda mais aqui ainda Não tem nada Não tem nada, velho Não tem nada É, velho Só esse altarzinho que tem aqui Tem até um Provisado Vamos, vamos, vamos sair daqui Vamos, vamos Vamos sair daqui Chegar lá fora ali A gente finaliza lá pra vocês, mano Mas que tá estranho isso aqui, tá, velho? Muito barulho aí andando Coisas caindo das árvores, parece Sei lá Vamos embora daqui Aí, galera Saímos da mata já Rapaz aí tomou Uma picada aqui, velho Não, isso aqui não é humano não, velho Mordeiro eu Uma picada Mordeiro eu, velho Você vai morrer, mano Não queria falar não, mas É o fim Bom, galera Brincadeiras à parte Acredito que foi só um bicho ali, velho Mas Deixa eu abrir o carro pro Figue Vou ver Aberto aí, vai Mas, galera, então é isso daí A gente veio ver aqui como que é de dia Mostrando pra vocês também A gente não sabia como era Realmente A gente nunca tinha visto aqui de dia Vindo aqui de dia, né Mano Eu tô cansado até agora, galera Daquele Aquela corrida que a gente deu E agora pra voltar A gente correu de novo Porque assim que a gente parou de gravar, mano Começou muito barulho lá atrás de novo Galera, eu não sei Se é algum animal Se é algo sobrenatural Mas, mano Tava sinistro ali, viu Tava sinistro De dia, mano Então vocês imaginam que a gente passa aqui de noite, velho Mas, galera, então é isso daí Repetindo pra vocês aí Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like aqui pra gente, beleza Compartilha esse vídeo E se vocês querem Que a gente Mostre pra vocês mais alguma lenda de dia Deixe aqui nos comentários Qual lenda você quer ver aqui, beleza Então é isso Vou deixar esse vídeo por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo